A Cor da Cultura Patrocínio Petrobras Uma parceria Sepir, MEC, SIDAM, Rede Globo, Futura e Fundação Palmares Até a primeira metade do século XX, uma estética branca determinava os padrões de beleza em praticamente todo o mundo. Os meios de comunicação amplificando uma postura de boa parte da sociedade fizeram o possível para ridicularizar e desvalorizar qualquer estética que remetesse aos africanos. O postulado que vigorava era de que o cabelo crespo dos negros era intrinsecamente feio. O racismo presente nessa estética branca teve efeitos perversos e duradouros para os afrodescendentes, que a cada momento precisam afirmar sua identidade. Às vezes, sonho que passarinhos estão fazendo ninhos na minha cabeça. Seria um ótimo lugar para deixarem seus filhotes. Aí, eles dormiriam sossegados e cantariam felizes. Mas na maioria das vezes, o sonho mesmo é com tranças. Longas tranças enfeitadas com pedras coloridas e conchinhas. Há sempre uma ligação com o sagrado, né? Quer dizer, tudo está ligado ao sagrado. A cultura banto, ela vê a beleza, tanto a beleza interior, ela cultua essa beleza interior do ser, como a beleza, essa estética exterior também, né? Ela não está concentrada só na beleza física, mas a beleza na postura, na conduta, não é? No seu comportamento, naquilo que você tem, naquilo que você oferece, naquilo que você transmite e que você passa para o outro. Ela é abrangente porque ela está diretamente ligada e relacionada com essa perspectiva que eu chamo também de ontológica, né? Quer dizer, que é uma estética que quer produzir bem-estar, quer produzir felicidade, quer produzir contentamento. O belo para nós, dentro da cultura negra, tem uma conotação do odara, que significa estar contente, estar feliz, estar bonito. É uma relação de beleza interior e beleza exterior. Porque é isso que produz vida, é isso que produz bem-estar, é isso que produz felicidade. É uma estética, né? Essa é a contribuição do africano para nós. A arte africana é uma arte utilitária, uma arte funcional. Mas quando que ele se torna arte? Quando se torna arte, quando há algo a mais que nada tem a ver com a utilidade. você encontra uma taça, bem decorada. A decoração não faz parte da utilidade. É a busca da beleza. Mas nem todos os objetos africanos fazem parte do sagrado. Esses elementos estéticos, eles estão presentes na cultura brasileira, acho que de uma forma muito intensa. Não só, muitas vezes, a gente tem até uma coisa muito contemporânea, por exemplo. Existem símbolos de várias culturas negras, e não só as culturas de matrizes banto, mas várias culturas que estão hoje, eu não diria globalizadas, mas que estão difundidas de uma certa maneira. Tem uma escultura, não é uma escultura, uma imagem que é muito utilizada nas esculturas em Moçambique, que se chama Ujama. Ujama, na verdade, significa a árvore da vida, que ela começa com os antepassados e ela vai subindo. Cada trecho dessa árvore é uma geração que se compõe. É isso, eu já vi o Ujama em alguns espaços, em outros países que eu tive, países de legado africano. Então, na verdade, esses signos, eles já transcendem a própria cultura, eles já não são mais signos de uma cultura específica, etc. Eu sei que o Ujama é procedente de Moçambique, mas, ao mesmo tempo, ele já está, já foi, já está no outro mesmo. A gente tem exemplos da arte africana com a qualidade dessa arte, por ela ter seus próprios dogmas independentes do que a gente chamaria da arte ocidental e de uma certa influência eurocentrista. Para essa cultura ancestral, todos os objetos do mundo estão ligados entre si e estão ligados ao corpo e ao espírito. A arte está sempre associada aos eventos e atividades da vida cotidiana, do nascimento à morte. Para o artista africano, nada é fixo ou estático, tudo é animado por um movimento cósmico. A arte é conhecimento e não imitação da natureza. Quando os europeus descobriram a arte africana, eles disseram, olha, isso aqui é uma arte infantil. Eles não têm ideia da proporcionalidade do corpo humano. que eles fazem um objeto com cabeça enorme, às vezes maior que o resto. Um objeto com parte genital enorme. Tem uma arte infantil, eles não conhecem a anatomia do corpo. Cada coisa que é feita tem mil representações. Quando você vê as máscaras geledés da Sociedade Secreta das Mulheres, você vê diferentes máscaras com diferentes formatos que representam diferentes tipos de mulheres. Porque a arte africana é uma arte altamente intelectual, abstrata. Quando o artista está esculpindo uma escultura, o que ele quer mostrar naquela escultura é o conceito. Se o conceito é a fecundidade, a fertilidade, ele vai acentuar mais a parte sexual do homem e da mulher. Então, a nossa harmonia não é uma harmonia de uma estética que coloca um quadrado de um lado, outro quadrado de outro e um triângulo no meio, mostrando um processo de similaridade. Eu costumo dizer que a arte africana, uma arte que o artista está esculpindo, são as ideias, não são as realidades físicas. O povo banto, ele tinha uma característica muito de lidar com as mãos, do artesanato. Então, no ambiente urbano, isso foi permeando as várias manifestações, a ponto de chegarmos em manifestações mais recentes, como o grafite, a arte da pintura nas ruas, onde o desenho remete claramente, podem ser brancos, negros, mulatos, os seus autores, mas a uma grafia, a um desenho, a uma pintura que remete à pintura primitiva africana. Eu diria que a gente tinha que pensar, talvez, numa explicação de uma nova arte que seria a consequência da África, mas que aconteceu fora dela. Ao longo da história, os cabelos receberam atenção especial nas culturas africanas e de matriz africana no Brasil. Em especial, nas culturas de origem banta. Em conjunto com o rosto, os cabelos definiam a pessoa e o grupo a que pertencia. É um complexo sistema de linguagem que pode indicar posição social, identidade étnica, origem, religião e idade. Principalmente, a partir dos cabelos, é possível resgatar as memórias ancestrais. O cabelo, ele é um símbolo forte, um forte símbolo identitário em várias culturas, em todas as culturas. Então, há várias experiências que nós temos da força simbólica dos cabelos, como que ele ganha significado nas culturas, desde rituais religiosos até rituais sociais, tipo passar no vestibular, rituais mais pesados, como, por exemplo, situações carcerárias, em que se corta o cabelo dos presos, e rituais religiosos como a própria feitura da cabeça para o orixá e também tonsura dos cabelos para, nos casos, os padres na religião cristã. A trança, a gente identifica várias civilizações africanas que se identificavam através dos seus penteados, né? Seja ele conseguiria imaginar quem era o príncipe, quem era a rainha, né? Quem estava solteira, quem era casada, tudo isso através do penteado. Eu fui buscar no penteado afro essa diferença da beleza, porque não é, a gente, todo mundo pensa, né? Porque a beleza é uma só, é um único estereótipo, e não é só esse. Essa simbologia do cabelo, ela não morreu, e eu acho que isso é muito interessante. Ela não morre enquanto um elemento cultural forte, né? Como eu falei, em diferentes culturas. E, no caso da cultura negra, ela não morre também porque o cabelo, ele é recriado. O significado do cabelo, ele é recriado nesse contexto do dito novo mundo, durante o processo da escravidão e após o processo de escravidão, por nós, negros brasileiros, e os negros em outras partes do mundo. Eu me sinto linda. O negro é linda, não tem nem palavras. No caso da cultura negra, esse simbolismo que o cabelo assume nas culturas, ele tem um significado para nós que é especial. Do ponto de vista dos africanos, por exemplo, há vários estudos que vão mostrando como, na época em que os grandes viajantes europeus, em momentos de explorar e conhecer o continente africano, eles relatavam nos seus registros como que eles ficavam impressionados com a suntuosidade dos penteados dos africanos, dos vários, das várias etnias, africano é muito geral, das várias etnias, dos diferentes reinos africanos que eles encontravam, inclusive penteados tão suntuosos dos reis, das rainhas, etc. E como isso os impressionava quando comparava, inclusive, com a elegância das cortes. E a gente sabe que o momento do tráfico negreiro foi extremamente pesado para todas essas culturas e todos esses povos, e há também, já hoje, historiadores e antropólogos que registram como que, naquele momento da escravização das várias etnias e povos africanos, o corte do cabelo e a derrubada desses penteados era também um ato de violência do colonizador e do explorador. E isso, para além da toda situação trágica que era o tráfico negreiro, esse corte abrupto, essa violência sobre a corporeidade desses diferentes grupos étnicos africanos fazia parte, então, da empresa colonial, mas uma estratégia de corte mesmo de referências identitárias, de subjugação de lugares onde você homogenizava todo mundo. Naquele momento, não tinha rei, não tinha rainha, não tinha surdo, não tinha nada. Todos eram transformados em coisa, todos eram transformados em escravos. Houve essa perda, mas, por outro lado, nós temos as nossas avós e bisavós que resgataram isso, né, através do penteado, do ato de colocar a criança entre as pernas e começar a trançar enquanto as outras crianças esperam. Isso, na verdade, era o momento que rolava, inclusive, a contação de histórias, então, com certeza, elas eram nossas griots. Quando a gente traça a trajetória do cabelo do negro dentro da nossa realidade atual, a gente passa a ter, fazer com que essas pessoas tenham o maior pertencimento da sua história. Adornos multicoloridos, tranças, dreads e blacks dão um toque bonito em qualquer visual, mas vão muito além da procura pela beleza. Assumir o gosto e o respeito pelas diferentes formas da estética negra sinalizam um pertencimento e um orgulho dessa herança. No que diz respeito também a essa relação de gênero e a questão do cabelo, tem uma outra dimensão que é importante, que é quando, mesmo na militância, muitas vezes, quando nós discutimos essa questão, onde o foco fica sendo a mulher, né, eu sempre chamo a atenção para um certo aprisionamento estético, porque também nos aprisionam numa determinada estética que é da mulher negra, consciente da sua negritude, que tem orgulho do seu corpo, da sua corporeidade, dos seus traços, e aí você tem que usar o cabelo dessa e dessa forma, porque se você usar daquela e daquela outra forma, é como se a sua consciência racial e política estivesse fragilizada. Tem gente que é negão, que é negona, que fala, não, eu sou moreno. Por quê? Quer negar a história que, na realidade, ela não conhece, então ela não tem como sustentar, né? Então, para que a gente assuma um cabelo desse, tem que ter cara e coragem mesmo. Não é fácil você pegar um ônibus e todo mundo te olhar, né? Eu posso dizer que eu sou uma mulher negra, né, com toda a segurança, com toda a certeza do mundo, e aí de quem falar o contrário, assim, mas isso veio de um trabalho, inclusive um trabalho intelectual muito intenso. A gente tem que se orgulhar e a gente tem que se respeitar. Eu acho que só dessa maneira a gente vai conseguir o respeito, a admiração das outras pessoas. O negro é lindo. Esta era uma das premissas do movimento Black Power, surgido nos Estados Unidos em 1960, na luta pelos direitos civis dos negros. O movimento se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil. Em 1975, eu me especializei no cabelo do negro. Nesse momento, eu estava radical. Eu estava contra a química no cabelo do negro. Eu não admitia a gente ser aceita com um padrão que não era o nosso, que tinha que ser o padrão do branco. E aí eu comecei a trabalhar não só fazendo cabelo, fazia cabeça. E o que eu vejo, por exemplo, na questão do Brasil, é que é imposta um tipo de beleza e de estética importada da Europa, do Ocidente, onde se acha que esse é o padrão de beleza. E se nega a beleza também do povo negro, do povo africano, tanto do povo urbano como do povo urubá, que tem tanta beleza quanto os outros. Mas como ela é negada, então isso às vezes muda o conceito da própria sociedade. Mas o nosso povo tem que rever esses conceitos. O corpo é o mais sagrado e completo instrumento de comunicação nas culturas africanas e afro-brasileiras de matriz banta. A linguagem corporal é compreendida tão claramente que a roupa não deve inibir nem privar seus movimentos, pois isso seria contra os princípios divinos. Assim como o corpo, a roupa mantém uma relação muito íntima com o sagrado. Quando põe sobre o corpo ouro e metais, sementes de objetos de madeira, búzios, ossos, peles ou suas imitações, mesmo o inconsciente está se conectando aos três reinos originais, o mineral, o vegetal e o animal. Se você olhar a mulher brasileira, se você olhar a moda brasileira, o modo de vestir, tem muito do africano. Então, quando você vê os panos coloridos, a forma como se amarra o pano colorido, a forma como se usa uma roupa, tem muito desse olhar de matriz africana. Uma das características básicas da indumentária africana é o colorido. A roupa é a essência, a roupa é o próprio corpo. É a junção de cores. A gente sabe que a cultura europeia, ela prima por unificação de cor. É uma cor só e, geralmente, as cores pastéis, quando se usa uma cor mais forte, ela nunca se mistura com outra. Em algum lugar da minha roupa, você vai sempre ver alguma coisa que salta aos olhos pela cor. A melhor estética do mundo é aquela que faz com que a gente se sinta belo, jovem, feliz ou velho e sábio. E os panos que os africanos faziam tradicionalmente, sobretudo na área da Guiné, que eram os panos que eles exportavam para o Brasil. O Brasil importava pano da costa, importou pano da costa durante todo o período da escravidão. E o pano da costa era feito no tear estreito, na arte, no tear que faz os tecidos, podem ser muito compridos, mas tem quando o mundo vinha 25 centímetros de largura. Depois você pegava esse tecido e costurava um no outro. Como os tecidos eram, em geral, de listras, você costurava de uma forma tão perfeita que você não vê onde é que está a costura, pensa que é uma lista. Olha, o europeu, quando chegou lá, eles gostavam, e aquilo até valia dinheiro, de uma espécie de umas esteirazinhas pequenas, chamadas luando, que eram feitas com fibra do imbondeiro e de outra. Tinha palmeiras e tudo, que era um tecido que eles faziam, eles tinham essa tecelagem que eles faziam, inclusive eles se vestiam com aquilo. Você vê a arte nas indumentárias, que as divindades utilizam, que as roupas que nós usamos, também durante os rituais, nas máscaras africanas, na pintura das musenças, quando elas saem iniciadas. Para a religião, a cabeça, o ori, é uma coisa importantíssima. Quando a gente é iniciado, a gente tem que cobrir a cabeça, e aí cobre a cabeça com o que a gente chama de ojá, que é um pano branco. Tem formas próprias de amarrar o ojá, o atacã, o tosse, o pano da cabeça, as mulheres, por exemplo, que são de divindades femininas, que nós chamamos de mameto, inquisimameto, ou inquisimuato, ela usa o pano de uma forma, os homens do inquisidjala, ou as mulheres do inquisidjala, que é o inquis masculino, usam o amarrado pano de uma forma diferenciada, o camisou, o pano da costa, a maneira de amarrar o pano, alguns inquis amarram o pano para frente, outros amarram o laço para trás, outros amarram no ombro, todos têm uma forma de que você, quem é do culto, identifica, sabe por que que aquilo está amarrado. Só de ver aquele inquisidjala vestido, só de olhar já sabe, aquele é tal inquisid, aquele inquisid é masculino ou feminino, pela maneira que ele está vestido. Esse é um tecido da República do Congo, o design é do todo o continente africano, então quando você tem um torço nesse estilo, significa que ela não é uma mulher muçulmana, porque a mulher muçulmana, ela vai vir com um torço, cobrindo todo o pescoço, porque a muçulmana não deixa a parte do corpo de fora. Aqui temos uma bata, o bubu, como muita gente chama, essa aqui é do Benin, Benin. Característica do tecido do Benin, eles não usam estampado, e um detalhe, as mulheres costuram e os homens bordam. Então, todas as roupas no Benin é com esse tecido e o bordado vai variar. Aqui nós temos diversos tecidos, na diversa parte da África, é indumentária da mulher e da criança no dia a dia. Então, você vê que é uma indumentária mais simples, que ela trabalha, vai para a feira, faz o seu comércio usando esses trajes. Essa combinação dessas cores, do azul e branco, para a caiaia, do azul profundo, marinho e branco, o lilás, para o ganga zumba, o branco e o prata, para o palembaranganga, o vermelho.